O vereador Chico Tavares destacou a diversidade de sentimentos prestados na sessão da Câmara Municipal de Aquidauana. Foi lida uma moção de pesar em memória dos pais da Secretária de Educação, Luzia Cunha, que recentemente enfrentou a perda de ambos em um intervalo de apenas cinco dias. Hoje coube a mim, em nome de todos os vereadores, fazer a leitura da moção de pesar e endereçado aos familiares, especialmente da professora Luzia, que é secretária de Educação, do falecimento dos pais dela, que durante um intervalo de cinco dias perdeu mãe e pai. Expressando solidariedade aos familiares, especialmente a professora Luzia, o vereador ressaltou a importância de reconhecer e honrar a memória daqueles que partiram. É nossos sentimentos a todos os familiares, especialmente a ela e a professora Ayrton, que conviviam cuidando dos pais há mais de dez anos. Então sabemos que é um momento muito difícil e o mínimo que essa Câmara pode fazer é prestar essa homenagem aos pais da professora Luzia nesse momento de dor para eles.